Chegou a hora do esporte aqui no Jornal Cultura pelo Parazão. O Clube do Remo foi a Cametá pelo primeiro jogo da semifinal contra o Cametá lá no Parque do Bacurau e deu empate em 1x1. A partida terminou agora há pouco com transmissão ao vivo, exclusiva pela Cultura, pela TV e pelo portal. Amanhã é a vez do Paysandu lá em Marabá. Os bicolores vão enfrentar o Águia pelo primeiro jogo da outra semifinal do Parazão. A partida será às 5 da tarde lá no Zinho Oliveira, em Marabá, também com transmissão exclusiva e ao vivo pelo portal e TV Cultura. Mas antes, você já sabe que tem o aquecimento no programa Meio de Campo.